Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tô trazendo mais um vídeo Deixa seu like aí, inscreva no canal E ativa o sininho de notificações aí Que vai tá braba Vamos pra nossa vinheta e já voltamos com o vídeo de hoje Então mano, hoje eu vou reagir aqui com vocês De uma página de meme aqui nesse mano Porque vocês pedem aí E eu nunca fiz isso Então eu vou ver aqui no Instagram Essa página de meme aqui no Instagram Vou reagir junto com vocês aí Vamos ver como é que é Se os guinenses também são que nem os brasileiros Na comédia assim né Thiago Só sem graça Com os outros países aí Vamos começar aqui Com esse meme aqui Que eu achei legal E voltar pra entender o meme Cara, isso aí acontece nos aniversários mano Aniversário guinense da África É mais ou menos isso mano Tem muitas crianças mano Que gosta de brigar pela comida Entendeu? Pelo bolo de aniversário né Que no Brasil tem aquela coisa de toda O primeiro pedaço vai pra quem e tal Mano, se o pessoal não for civilizado Esquece Eles vão Vão comer o bolo na maldade mesmo Igual os caras fizeram aqui Mentendo a mão no bolo mano Olha Olha a menina aqui Caraca Deixa eu ver aqui Próximo meme é esse aqui mano Vamos ver mano Deixa alguns memes pra vocês Olha aqui O título dos caras que ele escreve mesmo aqui é Na calo do bairro É tipo uma pergunta que sempre rola assim mano Em qual bairro tem mais bêbados na Guiné-Bissau E aí os cara Os cara tão comentando aqui né Comentário do pessoal Caracol Pilon De paz Eu Na minha opinião Acho que Mindará mano Porque Mindará é o bairro que meu pai Nasceu e cresceu mano E eu ia muito pra lá E mano Os caras de manhã cedo mano Era seis da manhã O cara já tava bêbado Já tava bebendo Pesado mano Ficar bêbado Vamos ver esse vídeo aqui E não dá pra se importar com copyright Porque vídeo guinense mano Nem tem O cara tipo tá cantando uma música Daquela bebida Que eu já falei num vídeo Que eu até já perdi um inscrito Do meu canal Por causa desse Vídeo aí Que eu falei Que essa bebida é fedorenta Mas é verdade Eles fazem isso com caju Faz o suco de caju Deixa aí Fermentar E depois Vem né mano Mas o lugar Onde eles vendem Aqueles barril mano Tudo sujo Sem Sem higiene É uma coisa Ruim mesmo Mas aí O pessoal tá aí Bebendo Faz sentido Essa aqui é mais ou menos uma música Que eles fizeram pra isso né Música de Bebida alcoólica A página pra quem quer seguir É World Star e Guigui Não tem World Star De Hip Hop Não sei o que Agora fizeram tipo Página de memes De cada país Tem Guiné-Bissau Tem Acho que tem Cabo Verde E tem Portugal também Aí Os portugueses usam memes Angolanos e Da África né Que é em Portugal mano Hum Eu acho que do Portugal É mais pra É Como é que se diz É mais pra denunciar mano Os pessoal que faz racismo Essas coisas aí Outro meme aqui Essa menina aqui É Futura doctora na areia De sururgia Os portugueses estão em dia mano Pô Uma doutora que não sabe Escrever português Aí Eu nem vou aí mano Mas já Já vou Esse é o tipo O cara que não Não tem higiene mano Não lava Não lava É É As cuecas dele né Pois depois fica aí Com alergia no corpo Coçando aí mano Cara Você quem é maquiadora Profissional mano Vai 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 lá mano Dá uma ajudinha mano Porque ó É sacanagem Quem fez isso aí Tá de sacanagem Olha a cara da menina Parece defunto mano Defunto Olha que outro É Impossível mano Olha Olha isso mano É Que Meu Deus É Desenha Desenha melhor que isso, cara Mas aqui pelos comentários Dá pra ver Essas mulheres não são da Guiné-Bissau, mano É o meme, mas Eles botam aí como se fosse da Guiné Pra zoar mesmo, mas com certeza não é da Guiné Outro país aí da África Que tem... Cara, isso é numa igreja, mano Casamento Gente, ó Dá um pulo aqui, mano, pra tu ver a maquiagem Ó a maquiagem É em casamento, mano Isso é sério? É sério, mano É azuleira, né? Não, não, mano Olha isso, mano Isso é tua tribo? Não, pô, não é no meu país, pô Isso aqui é outro país Mentira, mano Não é possível, cara, que isso aconteceu, mano Vamos ver aqui Mais memes, mano Tem uns memes aí que eu nem vou mostrar Que é muita baixaria, mano Tem muita baixaria Ah, baixaria eu não vou botar aí pra vocês não, mano Não faz sentido Deixa eu ver Tem que ativar o som toda hora Pera aí Ó, vamos ver aqui Moçambicanos Tá batendo no recorde Primo de quem? Cantou Não faz sentido O microfone, mano Hum Não faz sentido Não faz sentido É o microfone, mano Não faz sentido Mãe, cara Cantando A música é bonita, a voz do cara é bonita Só que o cara não sabe nem segurar o microfone Aí dá pra pensar Será que foi ele que gravou essa música? Será? Será? Acho que não Achando que ele pediu alguém pra gravar E o cara gravou e foi Cara, e será que isso aqui é verdade? Entendi Porque os africanos, mano, quando vão fazer alguma coisa Sempre gostam de usar exemplo O título da música do cara é Falando que a mulher é galinha Que ela, tipo Tem vários namorados aí e fica mentindo E No vídeo tinha que ter essa referência, né? A galinha Mas só que não é nem a galinha É um galo Enfim Produtores de vídeo Se acordem Ó, vamos ler aqui Mais um português top Boas noites famílias Hoje Com J.I. Hoje Hoje E um bom momento Momento, né? Momento Momento de Agradecer Deus Porque Um bom momento Deus obrigado Por Me dar Me dar Me dar Mas nem me dar Um vida Mas Amor Si Isso aqui já é alemão, mano Isso aqui não é português Nem crioulo Si Chor Que que é si Chor, mano? Meu Deus Vou azedar Que me Que me tira no meu coração É só falar amém, mano Porque ninguém sabe o que ele escreveu aí É falar amém, amém Pronto Vamos ver aqui o próximo, mano É baixaria, mano É baixaria, mano Eu já falei Baixaria Eu nem vou reagir Passar direto Não é possível Eles estão perfeitos Que nem parece que viesse de uma rabidinha Não, mano Não é possível Não Eu tô lendo isso não, mano Olha, isso aqui é lá no centro daí, né Vai dar copyright Vai dar copyright Vai dar copyright Vamos tirar a música aqui Go Shari Mano, esse aqui Nem são guinenses Esses caras aqui, mano São tipo Sei lá Estrangeiros Que se gostam de se vestir combinado Entendeu Esse aqui foi um meme muito usado lá Desse desenho aqui Que o bichinho fala no ouvido da mocinha Aí meio que ficou um meme assim, ó Gosto muito do seu sotaque Guigui Sabe o que significa guinense Diz de novo Aí o cara falou Forinha Forinha Gosto muito do seu sotaque Aí outra palavra Chitinhão Chitinhão Florinha Acho que vocês já entenderam Que é farinha E chitinhão É sutiã Sutiã E gelo Tem Mano, nessa parte do gelo aí É porque tem uma etnia Que eles têm um sotaque Eles não conseguem falar jota Eles falam zota E qualquer um Sota, zé É tudo Troca o g pelo z E gelo Eles falam zelo Não gelo Mestre zelo Mano, tem muita baixaria aqui Mas vamos ver que mais Meme esquina é esses Peraí, eu não vi Perdeu a peruca Uma coisa que vocês têm que saber Lá em Missal Jéssica é muito zoado Nome Jéssica Nome Jéssica é muito zoado Porque dizem que Jéssica é meio que Sei lá As meninas mais doidonas que tem Mas é verdade Eu não conheço uma Jéssica Que bate bem na cabeça Desculpa aí, Djequinha Aqui é o presidente da Inglaterra Beleza Mano, o cara errou o nome do bairro Homem Fica no HGH Pô, não tem aqueles erros de português assim Brabo, mano O cara queria falar o nome do bairro Que é Pilum E o nome não muda em português Tinha que ser Pilum mesmo Só que ele quis falar em português E foi falar Pilão O que que é Pilão O que que você diria assim de Pilão, mano? O que que é Pilão? Pilão é... É... Como é que é? Soca coisa Isso Valeu Pilão, pilão é de soca coisa Então o cara meio que errou o nome da coisa Mano, tem um vídeo meu aqui nessa página de meme Eu tô aqui também, galera Eu tô aqui sim Manda pra escrochi aqui Minka junto que caia porra Presidente, não tenho nenhuma informação Como durante o jantar não em Dubai O professor Marcelo E falou que meu Deus tem a manga de ninho Mas qual é crime? Mas qual é que é crime? Na nossa Constituição Como é tem barco Presente tem a manga de n보 O professor Marcelo Presidente, não lei fala como uma Putz mesmo Que a minha casa Mas assim sangre Amém Que isso é Bom dia. com iPhone, assada, tiro, festa da piscina, é só isso. Quando tivemos esses jovens como presidente, primeiro-ministro e tal, vamos ter dia internacional, o dia nacional de fotos com iPhone, dia nacional de assada, dia nacional de piscina, isso tudo vai ser feriado na Guiné, que nem só não vai ter trabalho, vai ser um festa, festa, festa. Tchau.